Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. A Polícia Civil recuperou nesta quinta-feira, 12 de julho, um veículo em ocorrência de furto próximo ao trevo de acesso norte ao município de Camacuã, na rua Nereu José Centeno. O veículo Chevrolet Monza de placas ARI 6060 foi localizado após denúncia anônima. A ação foi coordenada pela delegada de polícia Caroline Calegari. Até o momento, ninguém foi preso. Música